Música Uma pista, a futura mamã inspirou-se na bailarina Blaya e escolheu o mesmo nome para a bebê. Grávida de 28 semanas, Luisa Barbosa já revelou o nome da primeira filha. A animadora de rádio está grávida de uma menina e a bebê vai chamar-se Aura. Abre aspas e pronto, é oficial, vem aí uma aurinha. Já tem nome. Nome da bebê. B-B-A-U-R-A, fecha aspas, escreveu a ex-apresentadora do Famação no Instagram. O nome parece inspirado em Blaya, que também deu o nome Aura Filha, apesar de a chamar-la a maioria das vezes. No dia em que Luisa Barbosa fez a primeira aparição em público com a barriguinha, Luisa contou que, abre aspas, está muito feliz, fecha aspas, com a notícia da gravidez. Música A animadora da rádio comercial tem se mostrado muito entusiasmada com a bebê fruto da relação com Francisco Beatriz. Leia mais, Luisa Barbosa é convidada a sair das manhãs da comercial. Abre aspas, estamos a desfrutar cada minuto. Estamos muito, F-E-L-I-Z-E-S, fecha aspas, garantiu, em fevereiro, ao nosso site. Abre aspas, gostava de ter um casal. O primeiro pode vir o que lhe apetecer, o segundo é que já tem de ser mais P-E-N-S-A-D-O, fecha aspas, disse, entre risos. Fotos, empalha e reprodução Instagram. Música 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 Música